Meu Deus, olha só pra este mago bizarro, ele já tá há uns 30 minutos olhando pra essa parede e fazendo essa dança bizarra, eu acho que ele não tá muito bem não. Senhor! Ei, senhor! Olha aqui pra... olha aqui pra trás, por favor! Você tá bem? Você precisa de ajuda? Você me chamou? Eu te chamei, sim, quem é você? É, seu olhar é um pouco assustador, confesso. Prazer em conhecê-lo, meu nome é Jack Starkston. O que isso quer dizer? Isso não é um nome brasileiro, isso é um nome de qual país? Beto, isso é um nome... olha esse nome aqui, é o nome de um mago. Pera, como que você sabe o meu nome? É porque eu só olho pra sua cara e eu já vejo que é este rosto e tem o formato de uma pessoa chamada... Eu acho que você deve estar mentindo pra mim. Eu por acaso te conheço? Não, você não me conhece e você está me conhecendo agora, Beto, por um motivo. Qual? É que eu sou o Davi! Você é quem? Pera aí, mas como? Eu sou o Davi, Beto! Tá louco, eu não sou mais bem. Ah, mas que engraçado você é. Pera aí, pera aí, agora você vai tomar esse golpe! Sabe, Beto? Eu vou te ensinar. Fala! Você vai ver só. Vem, vem, vem cá. Davi, é sério. Você está querendo me matar do coração? Uma aberração feia que nem essa aí... Eu vou por lá da janela! Não, volta aqui. Eu passei pela janela. Ah, mas então, Davi, aproveitando que você está aqui no Stickman, eu queria até te convidar pra uma... Uma sincera batalha, sabe? Ó, tem esse ringue de luta. Eu queria muito batalhar contra você no soco, mas tem uma coisa, sabe? O quê, Beto? Ó, o pessoal tem que deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque senão eu vou ficar muito triste. Vou chorar aqui durante cinco anos. Pronto, já passou cinco anos. Deixa o like nesse vídeo, sério. E tem uma coisa também, hein, Davi? Eu vou te confessar uma coisa. Me diga. Eu sabia que era você desde o início. Eu sabia que você era o mago. Mas levanta daí! Ah, você não vai levantar então, Davi. Então eu tenho que apelar um pouco. Eu estou triste mesmo. Calma, 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 calma. Não, Davi, pode acordar. Ô, Beto. Davi, eu estou te convidando pra uma batalha. Me dá três socos aí pra gente ficar com a vida empatada. Não, Beto, eu acho que já está bom. Não, dá mais um, dá mais um soco. Aê! Agora eu acho que deve estar empatado. Vai, Davi. Está valendo a batalha, mas vamos no soco. Essa aqui é no ringue. Não vale sair do ringue, vai. Não vale sair do ringue. Se sair do ringue ou cair do ringue é perdedor na hora. Toma, toma, toma. Que isso? Eu dormi aqui? Estou dormindo? Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ah! Toma! Toma, Beto! Davi, você vai ver. Você vai ver. Toma, toma. Ai, caiu do ringue e ganhei. Mas agora vamos finalizar isso? Não. Ó, vale usar armas agora, hein, Davi. E eu já descobri. Ah, tá de ser caralho. Nossa, já caiu do ringue e agora vale tudo. Ah, não, não, não. Vem pra cá, Davi. Você está muito fugitivo, rapaz. Você é um stickman bem insistente, hein? Ai, 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 ai. Toma! Agora você vai partir dessa pra uma pior. Vem, 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 vem. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Ah, agora você vai ver. Opa! É, Davi, agora se prepara, hein. Próxima partida. Eu já, opa, eu já peguei, ó. Isso aqui que eu chamo de caixinha de lixo. Porque tem uns itens aqui, ó. Claro, tem bolas de futebol, coisas que não são Mas tem garrafas, algumas coisas Que vão para o lixo Davi, vem cá, vem cá, vem cá Você tá tentando... Ah, você pegou o garfão Toma Já vi que você tá na pior Eu peguei um garfão de churrasco Vem cá, vou fazer um churrascão Tá todo mundo convidado, hein Legal Vem cá Eu tô convidado Vem cá, vem cá Você vai ser, você vai ser, Davi Infelizmente Você vai ser a carne do churrasco Ai, não, eu não quero Eu não quero Nossa, você não me acertou até agora Tá dando até dor Agora tira um pouquinho, hein Não posso mentir Tira um pouquinho da minha vida Ô, dó Ai, 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 não Não É isso aí, injusto Tá 2x0 Ó, Beto Beto, olha só, junto Ó, eu vou ficar aqui, ó Vem cá Vem cá pra cima, Davi Ó, tá olhando pra mim, Davi Ó, Beto, olha aqui, ó Ó, Beto, olha aqui, ó Tô treinando aqui, Davi No saco de boxe Treinando aqui alguns socos Ah, Beto, vamos ver Opa, spawnou as caixinhas Não, essa é minha Tem dono Ó, folgado Ah, mas você vai ver Você não vai conseguir durar por muito tempo, não Você pode ter tirado um pouquinho da minha vida Mas vai perder Toma Oh, te derrubei ainda, Davi Foi mal Isso com as duas armas Opa Não, esse peixe é meu Sai Sai, ó Toma Não, peixe, não Venha Toma Vou jogar garrafa em você Opa Isso aqui é melhor que peixe Isso não é não É sim E eu vou arremessar na sua cara Toma Mas isso aqui é Isso aqui com certeza é Venha Me diz aí como tá a sua vida, Davi Tá boa, tá boa Sem brincadeira mesmo? A minha tá mais ou menos Acabei de morrer Ah, que bom Confessa quando você tava de vida, vai Eu tava com metade Sério? Sério Me saiu mal nessa Confesso Confesso que me saiu mal Mas agora quando eu spawnar aquela caixinha da surpresa Davi que se prepare Vem, Davi Vem, vem, Davi Opa Quem pegou a caixinha não fui eu Mas eu vou pegar a outra Eu vou pegar essa outra Não, folgado Levanta, Beto Caramba, hein Opa Nossa A espada Peguei a espada Toma Venha Venha, venha, venha Agora você vem Agora você vem Eu não vou não Eu não vou não Folgado, hein Folgado esse rapaz Nossa, eu tô mal, cara Eu tô errando tudo Você também tá arremessando as coisas erradas? Sim, Beto Eu estou Tá querendo fugir pra ver se consegue coisa melhor, né, folgado Ai Vem cá, Davi Você vai ser a carne do churrasco Nossa, a espada acaba muito rápido Olha pra isso Agora o Davi vai levantar Vou dar um fim na vida dele tão rápido Uhul Uhul Ihá Doeu aí, Davi Esse é meu patrão Não dá, Davi Não dá, Davi Não dá Pode esquecer Ai meu Deus Ai meu Deus Acertei como? Eu desci Não tem como ganhar, Davi Desista logo, cara Desista Eu não vou? Você não vai? Ai, você não cai Como você não cai? Isso é impossível Ah, ganhei Ganhei, ganhei Davi, agora estamos num mapinha que eu não tô tão acostumado a jogar, hein Eu também não, Beto Mas agora eu vou também Se eu bem me lembro, a disputa deve estar 3x1 Mas eu já me perdi no placar Pelo menos o pessoal tá informado o placar Eu não tô Você também não tá, né Olha só, Davi Isso que eu ia falar Nesse mapa tem como passar Opa Não é possível O barril me derrubou Eu caí na água Mas você morreu? Ah, eu só fui derrubado O barril me derrubou Mas você caiu na água Então ponta aqui pra mim nesse mapa, Davi Ah, Beto Tá bom, tá bom Olha, o que você acha de fazer assim, Beto? O ponto só vale se o jogador mata outro Ah, não sei não, hein Olha essa área aqui, que interessante Ah, que legal Opa Spawnou o zito Você tá quase caindo aí, hein, Davi Eu sei, Beto Muito obrigado por me falar o óbvio Tá, ó Só vale o ponto, então Então aquele ponto lá foi removido Só vale se o jogador eliminar o outro Toma Não Vai tomar isso Mas não vale se Se você estiver sendo atacado e cair na água Aí é ponto meu, entendeu? Sim, sim E também se derrubar e tal É, então venha Não O quê? Ah, cara, você fica de brincadeira Ah, Davi Ah, Davi Você tá brincando mesmo Você tá brincando mesmo Não é possível Cara, eu não sei, cara Davi Você tá se jogando na água Porque tá vendo que não tem mais esperança, né? Não Ah, Beto Também você não vai falar isso, cara A galera vai pensar que é verdade, Beto Não fala isso, não Peguei uma caixa de itens Davi, vem cá Vem cá, vem cá Vou pegar o lixo aqui também, Beto Peguei o lixo Onde você tá? Eu tô num lugar Opa Eu caí por querer Foi tudo planejado Toma Eu vou pegar esse peixe aqui pra jogar na sua cara Opa 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 Isso aqui é meu Isso aqui é meu Peguei Agora pega a caixa de... Não, ai Esse cara tá roubado Esse cara tá roubado Esse cara tá brincando Toma Nas costas Eita, amor Esse ponto foi meu Esse ponto foi Cara, eu não quero mais esse mapa Cadê? Calma Nossa, esse eu nunca joguei na minha vida A gente tá numa área militar aqui Nossa, mas tem umas pessoas Tem um foguete aqui Será que morre? Ah, não Eu vou morrer Ah, mas esse então não vale, né? Ah É porque você não me matou Não é assim? É verdade Agora quer mudar a regra que você mesmo pediu pra criar? Ah, agora eu quero Pra mim eu quero Nossa, tem um cara na tenda aqui Eu morri Eu morri Davi, então tá 0x0 Mas eu vi que tem algumas pessoas aqui Dormindo na tenda Tem um projeto aqui Deixa eu dar uma olhada Tem umas fotos Eu morri de novo Tá complicada a situação, hein Davi? Tô descobrindo o mapa Nossa, até agora não saiu um ponto aqui Porque ninguém tá durando no mapa Olha, tem uma caixa aqui Eu vou subir Calma aí que eu tô estudando o mapa Estou subindo Tô ficando numa área estratégica Já tô numa área estratégica aqui, ó Olha pra mim aqui, Davi Cadê você? Ah, você tá aí? Olha onde eu tô Não Opa Acertei Ainda acertei o cara Toma Nossa Não, não, não Engraçado que eu jogo coisas relacionadas Eu tinha jogado um míssil antes Agora deixa eu pegar uma nova caixa E agora sim Spawnou o melhor Mapá pro Betão Mapá Vou escavar agora Pega esse machado Nossa, acertei Não É martelo, Davi Ah, meu Deus Ah E aí, foi ponto ou não? Ah, eu não sei Vai, tá bom Não foi ponto Sério, Davi Vamos tentar adorar até o final aí, Davi Vamos tentar aí, cara Será que nem a São Metroliga? Eu nunca vi esse mapa Eu acho que nem não, Beto Ah, interessante Eu vou tentar entrar aqui Olha, pelo jeito vai spawnar item aqui dentro Eu não te vi até agora, hein Nem eu, Beto Onde você tá? Opa Já peguei Ah, seu mentiroso safado É que você tá camuflado aqui nessa área Uh, uh Ah, eu fui atropelado Ah, não Eu ganhei Ah, Beto Vai, ponto pra você Vai, ponto pra você Vai, vai, vai Eu acho que vou ter que até mudar essa regra de não valer ponto quando morre pras coisas do mapa Porque senão nunca sai ponto aqui, sempre um morre por causa do mapa Eu pensei, Beto, que nunca ia vir um metrô aqui Mas esse ponto foi seu, vai, vai, pode levar pra casa, é um ponto pra você É, tá dois a quatro? Vem aqui, Davi Vem buscar os itens aqui, ó Toma Ai, meu Deus Ai, meu Deus Levanta, levanta Opa, toma Gostou aí, Davi, da garrafa? Não, porque eu não levei Agora deixa eu pegar o que tá dentro aqui Peguei mais uma caixinha surpresa Eu não consigo sair daqui, meu Deus Vem As armas se spawnaram Não Opa, isso Obrigado, Davi Nossa, você foi lá Toma Davi Tá deitadão, é? Tá tirando uma folga? Ai, meu Deus Picareta Não, 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 não Picareta não Toma Não, não, sai daqui Você sai Jovei tijolo em mim, Davi Que coisa feia Beto Deixa eu só acordar pra você ver Deixa eu acordar pra vida Ô, Beto Tá difícil aí? Tá morrendo? Tô não, tô não Ainda tô bem Tá morrendo, Beto Tá morrendo Parabéns Mais um ponto, hein Três Ah, caso raro, né? Caso raro Vou virar o jogo Vou virar o jogo A gente não ganha todo dia Vai Vou virar esse jogo Beto Vou virar esse jogo Eu vou virar o jogo Opa Opa, spawnou coisa Spawnou coisinha pra gente Ai, meu Deus Toma Toma Ah, por que que o seu derruba? Eu realmente não sei Ai, meu Deus Esse aqui não dá pra sair Ai, meu Deus Eu vou sair daqui Volta Toma Eita, opa Ataco de golfe Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Usando bug, é? É, pra ver Aqui tem um bug nesse jogo Que se você aperta F várias vezes Você dá uma meio voada Olha pra isso aqui que eu vou fazer Eu vou subir aqui nesse topo, ó Viu? É feio usar bug, hein, Davi? Ah Feio usar bug é que já tá no fim da carreira, né? Já tá feia a situação, né? Toma Ah Ah, matou Eu ganhei um item ainda Ainda tem um item, ó E eu sei que você tá com menos vida Você pode até ter um garfão de churrasco Mas eu ganhei Tá 5 a 3, então? Eu nem sei, Davi Os pontos já passaram disso Aqui já tá... Nossa, num nível que eu nem lembro mais Ah, eu sei lá Uhul Um ataca o outro Fica nessa loucura Vem cá, Davi Deixa eu já ficar aqui Porque vai nascer uma caixa de itens aqui Nessa região onde eu tô Nessa região deve nascer uma aqui Já peguei já aqui Opa Manda aí pra gente testar, Davi Só pra ver se funciona Uhul Toma Nossa, ninguém acerta o outro Toma Errei tudo Pelo menos eu peguei uma nova caixa Também peguei Ah, é, então? Spawnou as armas? Cadê? Aqui, aqui, aqui Já tô vendo uma Uá, a pá é muito boa Ah, então é muito bom também Eu acho que o machado é melhor que a pá Então já sabe Tô com o machadão, Davi Venha Isso ainda é tão bom quanto o machado, eu acho Eu acho que é Não é não Eu acho que não é não Eu sei que você deve estar pensando que eu tô mentindo aqui só pra ficar com mais vida É, não, não Mentindo pra você pensar que eu tô com mais vida, né? Você deve estar pensando que eu tô com um pouquinho Mas eu ganhei Você tava com um pouquinho, pelo menos? Eu não tava, não Tava com menos da metade Isso, é, você conseguiu tirar um bom dano Nossa, cara Então tô triste Que eu vou acabar perdendo Espera, o que acontece se eu pular no trem? Tá aqui aí Olha só que eu consegui Ah, não Isso aqui é muito injusto Não Tem vez que aparece uma arma no meio do mapa Vou pular no trem Antes de spawnar Eu vou pular no trem Que isso? Aí vai ser considerado ponto meu? Vai ser não Porque você não vai ter me matado Opa, peguei uma caixinha também de item Ai, ai, ai Te contar, viu? Esse Davi é um engraçado É um cara engraçado, não posso negar Ai, morri Sério? Então não foi ponto meu, vai Eu vou tentar pular em cima do trem, Beto, que tava correndo Nossa, vai ser uma tenebrosidade organizar esses pontos Tem ponto que vale, tem ponto que não vale Mas agora a gente tá num barco pirata Será que tem como ligar esse canhão? Tem não, Beto Tem não, vai ser como... Você tá aqui atrás de mim, né, seu safado? Opa Ia-rui, ia-rui Agora spawnou itens Opa, bem aqui Bem aqui onde eu precisava Já peguei Ai, não, não, não Ah, Davi, sério, Davi Sério que você morreu, Davi? Davi, sério, vamos ficar vivos Sem brincadeira Ô, Beto, você não fala isso de mim, não Cadê você, Davi? Eu sei que você deve nascer no outro barco Com certeza Ah, não, você nasceu no mesmo? Não, eu porrei aqui Olha só, tem uma parte com alvos lá, hein O que que acontece se acertar? Sem brincadeira, vamos tentar acertar Depois dessa aqui, vai Depois dessa a gente vai tentar acertar Não, nessa aqui agora O cara tá mexendo Ah, folgado, hein Vai, vamos tentar acertar nessa Peguei os itens, vamos tentar jogar lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Será que tem um segredo por trás disso, cara? Porque é muito estranho ter alvos naquele lugar Vou tentar acertar ali Muito difícil, cara Olha pra isso Vou descer um pouquinho mais a mira Nossa, foi quase, hein, o meu Calma Nossa, não é impossível Um pouquinho mais pra cima Não acontece nada Beto, não acontece nada Eu acho que não acontece também Vamos lá, Davi Tá valendo a batalha É verdade Se tá valendo, então tá valendo Será que já espalhou as armas? Eu não vi E aí, Beto? Você tá bem? Eu tô bem, sim O cara tá falando nada, então Tá bom É que eu acabei de ver que Espalhou sim as armas E tem um peixão aqui pro Betão Vamos fazer um peixão Vamos lá, Beto Vai, Davi Acorda, Beto Tá preguiçoso, Beto Toma Opa Um jogou o item no outro Você viu que rebateu o item Tá, tá com pouca vida, Beto Não, tô com a metade Agora você tá com pouca vida Isso é fato Ah, meu Deus O que é isso? Cadê? Peguei o pé de cabra Agora sim, hein, Davi Eu sei que você tá no final, hein, Davi Eu vou morrer Ih, rapaz Nossa, mais um Acho que eu já levo o Davi nessa Mais um Acho que eu já levo o Davi dessa Ganhei Nossa, cara Como que um pé de cabra é melhor que um martelinho? Eu já tava com mais vida antes Esse é o ponto Davi, caramba Vocês não olham também? É impossível E olha o que você tava usando bug, hein Eu só mostrei como era Pode usar Tá liberado Eu não vou usar Eu prometo Mas você pode usar se quiser Ah, se tiver Muito difícil Eu vou ter que usar Eu não vou aguentar Não, pode usar Pode usar Eu quero ver se você consegue Ganhar de mim Tem 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 alguém que está fugindo de mim Calma, e essa área aqui, hein Hum, interessante Ah, Beto Cadê o menino de papai? Cadê o Davi? Opa Ah, eu caí Você me derrubou, Beto Então é ponto meu É ponto meu Sério Ó, a gente voltou, Davi Pro mapa mais clássico desse Stickman Pra quem não sabe Esse aqui é o mapa mais clássico Onde tem esse cenário de construção E ali tem um cimento Que se cair no cimento já Você sabe o que acontece, né, Davi? Você pode me dizer o que acontece? Eu não Por que você não descreve pra mim? Eu não posso dizer Vira a parte do cimento Ah, tá bom Então eu vou virar Então vai lá Eu não vou Por que senão vai? Vai lá Inteligente, hein Inteligente Vai lá, Davi Você disse que queria virar a parte do cimento Eu não quero, não Quer sim Toma Então por que você não testa? Já que é tão Já que é tão legal assim Vem, Davi, pra cima, Davi Vem pra cima, Davi Peguei uma caixinha nova E agora eu vou pegar um itemzão Peguei um remo O que você vai pegar, Beto? Davi Ô, Beto, você tá vendo, Beto? Você não tava falando nada Eu peguei um remo É isso que eu tô falando Eu acho que naquele cimento ali também morre Nesse cimento Opa Chato você, cara Você é muito chato Pegou uma caixa de itens nova Aí Ai, meu Deus Opa, bugou Que eu já vi Usou bug Ai, que que eu usei bug? Tá valendo bug pro Davi Que ele tá muito mal, coitado Ô, errou, Davi? Errei nada que eu vi Você errou, sim Nossa, acabou pro cara Acabou pro cara Eu fiquei com um tiquinho, Davi Dá um pequenininho ali Bem pequeno, Davi Ah, cara, se eu jogasse um lixo ali Daria certo Verdade, mas não jogou Ô Vem bravo não, Davi Vai, vai, vai Desafio do parkour ali Desafio do parkour nada Vamos meto Vem, Davi Eu vou pular Desafio do parkour no cimento, hein Ah, desisti do parkour Uh, uh, uh Eu vou fazer o parkour agora Eu errei o parkour Tá, esse ponto não valeu Vai Eu vou tentar fazer o parkour E deu ruim Acredite se quiser Eu vou fazer o parkour E não vai dar ruim Se eu perder o ponto é seu Você tem noção Que eu não vou perder Tá bom então Você tá confiante Então Eu vou partir pra cá Agora pra cá Não spawn esses itens também E eu demoro, né É, mas cadê o parkour? Que eu não tô vendo Tô passando aqui agora Deixa eu ver, deixa eu ver Ô Olha só Passei Ah, o Davi tá com o objetivo De tirar todos os itens Pra não sobrar nenhum pra mim Mas nunca dá certo, né Eu tô com esse objetivo não Vem cá, Davi Ô Se eu acertar o cara Vem aqui Ah, catana minha Uhul Boa, catana é boa Catana é boa Vamos, Davi Catana Nossa, eu deitei aqui Vou dar uma dormida aqui Tá desesperada? Tu tá com medo? Tô não, tô não Tá não Claramente ele tá com medo E ele fala que não tá Tô nada Que isso Tá deitado aí, Davi Tá tirando uma soneca Não é pra dormir no meio da rodada Eu sei, mas eu tô com sono Não dá Não dá, coitado Não existe outra opção Não tem como É simplesmente impossível Ô, Beto Por que você tá quieto? Vamos falar Tô tentando fazer alguma coisa, né O Beto tá rindo tudo, Beto Vou aprender a jogar, Beto Ô, eu não arrei aquela outra, não Ih, rapaz Ih, rapaz Morri A catana não tem como É uma coisa muito complicada Mexer com a catana Porque, sério Tira toda a vida na hora É um item muito bom Acho que uns três Não, três não Mas uns cinco hits seguidos mata Ô, Beto Posso fazer parkour nesse método? Pode Eu tô fazendo aqui, ó Ô, louco, Beto Eu me garanto aqui Eu consigo fazer de boa Calma aí, calma aí, Beto Calma aí, Beto Não, que isso Calma aí, nada Não tem item aqui pra você não, Davi Não tem item aqui pra você não, Davi Tá jogando item Em mim é folgado Você também Toma folga Mas eu comecei jogando Então eu tenho direito E eu vou pegar o pé de cabra Não é nem pé de cabra É a picareta Vem cá Bora, minera Ai Sai Daqui Opa, Davi Obrigado, Davi Ninguém Ninguém vai pegar Ninguém vai pegar Ninguém vai pegar Peguei Nossa, que sorte Você deu uma lagada Você tem sorte, hein Ai, meu Deus Se cair no cimento Já sabe Vai valer Pronto dessa vez, hein Qualquer um dos dois Que cai no cimento Não Se eu cair também vale Ah, mas também não vale Olha o cara Que só é picaretona aí Ah, e você tava Cacatando antes E aí Ah, e aí Tá certo É muito engraçado, né Quando é pra você Tá bom Mas quando é pra mim Aí não vale Ihá Ui Beto, beto, beto Como você ainda tem item, cara Não é possível Como você ainda tem coisa Pra arremessar Aqui não tem como Nossa, peguei no combo Peguei no combo Agora Aqui, ó Toma Ah, eu tô preso Venha Tome, Davi Tome Levanta daí, meu amigo Tá bom Vou embora Pegou minha picareta, né Ihá Eu acho que o Davi Vai partir dessa, hein Ai Levanta, folgado Eu sei que você tá deitado aí Ai, por que você não deita Junto comigo Eu não Uma hora eu te acerto o dano Você sabe, né Uhum Aí, ó, te acertei dano Ganhei Ah, acertou mesmo Ganhei Aê Sério Vamos pra uma última despota Aqui na área De gladiador Porque agora sim A coisa ficou séria Essa aqui Davi é a partida definitiva Então já sabe Se encostar Sem querer Em qualquer das áreas Aqui que mata Vai valer ponto Tá bom então, Beto Aqui não tem essa, hein Tudo bem Tudo bem Pode ir, pode ir Pornou os itens Deixa eu pegar aqui rapidinho Ihá Uh, uh, uh Eu vou fazer questão De não deixar nada Pro rei Davi Nossa, ele é do mal Peguei todos Não sobrou nenhum Pra você mesmo Beto, um do mal, cara Não deixa Eu devia ter gasto Em você ainda Fui humilde Mas você nem sabe Onde eu tô Fala o item Eu tô te vendo aí Eu já tô te vendo Que item você pegou? Vamos pensar um duelo justo É um bastão Agora eu peguei uma picareta Ah, picareta é bom Picareta é bom Agora eu vou atrás Do machado aqui, ó Beto Tô pegando meu machado Com licença, ó Você tá muito quieto Eu acho que você tem que ter mais Tá muito quieto Mas você também não tá falando, né? Você é folgado, né? É, mas eu acho que deveria ter mais silêncio Sabe, Beto? Toma Venha cá Venha cá, meu caro amigo Vai fazer uma escavação aonde? Aqui Em você Pare com isso Pare com isso que é feio fazer isso, hein? Davi, parabéns Ganhou essa Tem mais duas Então, Beto Acabou não? Não, não É o rodada Não, era definitiva Não, mas é a rodada Eu não tava Sem brincadeira Você vai falar que eu tô querendo chorar Mais zero a rodada Ah, Beto É só que eu vou vencer três Você é sério? Não Não, isso aqui é errado Você não se garante, Davi? Você não garante que você vai ganhar? Eu não Ah, por isso que você quer que encerre agora, então É por isso mesmo E é verdade Entendi Então, Davi Então, Davi Você tá assumindo que você é ruim, então? É isso mesmo Eu sou ruim mesmo Então eu sou melhor, então Não, você não é melhor que eu Ah, não Então por que você quer que encerre? Se você quer que encerre é porque eu sou melhor Porque eu não sei se eu vou ganhar Não, mas tem que tentar, né? A vida é feita de tentativas Ah, mas isso eu não tenho Ô, agora eu peguei o machado de verdade Eu sei porque o Davi tava querendo que encerrasse agora É Opa Opa, Beto Tem mais um item aqui pra você Eu não quero, não Caiu na madeira, já sabe, né? Sai O dano do machado é bom? Ah, não foi ali O dano do machado é bom? Me conta, me conta Não É bom Não Até usou o bug, Davi Davi virou, sei lá Um monstro lá, teleportando Também vou usar um pouquinho do bug, né? Uh, 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 uh É muito bom que antes só o Davi sabia usar esse bug Mas agora eu sei também Não Não, caiu na estaca Caraca 2x0, 2x0 Acabou rodada Cara, que incrível Nossa, não, não, não Que bom Agora o Davi tem chance, hein? Agora acredita no potencial do garoto Tava querendo deixar a partida mais interessante E aí, Beto? Ladrãozão? Eu tava querendo deixar a partida mais interessante Tem certeza que vai querer continuar combatendo comigo? Vou Quero a certeza Que isso? Me matou Meu Deus, ele ganhou Quer mais uma partida, Beto? Davi, Davi Eu desisto Eu ganhei Você me humilhou Pera, pera, pera Olha, eu não sei o que dizer, Beto Eu no começo estava sendo humilhado E olha só No final, no final o cara mostrou ser um verdadeiro pró Fingi ser noob e humilhei Eu não sei o que eu tenho